Música Matrix 4, é meu pau de lado Oclinho do Neo, só que muito mal avançado Foda pra caralho, foda pra cacete Mandando o drift, sobe a parede Meu motorista não é Neo, ele é UberX Mas tá de meta, que é pesado tipo Wax X-Men, tô vindo mutante Dentro da Matrix, tem o golpe até na glande Rimo rapidinho, rimo em um instante Se eu me empolgo, eu te pego de rasante Espera um instante Valeu, vagabonda, eu sou o morfeu Escolhe uma pílula, lol, se fudeu As duas era droga e agora tá alterado Até tu acordar a nós, já levou teu carro Não tô de sapo, tô pisando fogo Balenciaga é feio, no meu pé só uso ouro Então espera um pouco que eu vou desconectar Vou ligar pra tua mão aí no meu celular Digital, cês tão vendo errado Quebro as barreiras e vejo o mundo real Virtual, devo tá embrasado Tiago Lifer só enxerga o zero, vão e vão Matrix 4, tu vai ficar de 4 Bullet e timing, direto no teu rabo Olha o meu salário, new é o caralho Aqui é o morfeu, só que bem mais finado Nego, style, dos dedos separado Quem mexer comigo, é desconectado Fala muito, mas também não fala nada Se continuar com isso, vai tomar na raba Raba de babaca, baca Passa a faca, filha da puta É o som da minha Uzi quando canta Tá, 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 tá Tecnologia avançada Pílula azul deixa a pica endireitada Mas dói o cu durante a madrugada Quando eu lembro da bagaba aqui Fala, 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 fala Desvindo câmera lenta, dando pay, pay Será que tu com aguenta? Mano, caguei Dando drift na parede e eu te ceguei Se tu não aguentou, mano, tu é gay Matrix 4, drift pelado Grau de moto pelo spread, o mando muito irado Me metendo bala pra ver se eu fico parado Mas eu sou tão pica que ele fica tassanhado O meu Deus, você é um novo chooser, um ano aqui? Sim, eu sou o Carlos, vendedor de açaí Aprendi uns drift, parei aqui com fudo Tipo, what the fuck, mano? Eu sou fodão intrudo Mófio confuso, tipo, mas que porra é essa? Antes era o Neo, que era foda besta Agora esse fodido com a porra do fó de festa Só tá fazendo merda, tá achando que isso é festa Galos na água entrou e sentou logo lhe a porrada Mas não foi só um soco, foi parar na luta armada Tiro, tiro, tiro com as belas desviadas Eslumou x-sano, que dá aquela girada Puta que pariu, irmão, Carlos se fudeu Sendo barrigudo, ele não é pra tomar o seu Pote twist, mano, foi morfio que se fudeu Balance H é macio, o chute dele não doeu Carlos em sua jornada pela liberdade Na idade do digital que não existe liberdade Ficou pelado no fó de festa pra mandar freestyle das ruas Que é o drift, pica, puta merda, ele é zica Faz a chimpica tremendo, tão brabo que ele é Se tu não gosta do Carlos, ele te senta os pés Na fuça que é pra tu ver que ele é seu calejado Porque não é fácil ser foda, manda drift de lado Música 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 Música